São 11 horas e 4 minutos, uma boa tarde para você que está chegando agora, aliás um bom dia porque ainda são 11 e 4, a gente hoje está querendo adiantar o relógio, é porque em dias de clima frio, a gente quer sempre dar uma adiantada para ver se chega logo aquela caldeirada gostosa, aquele caldo de tambaqui que o pessoal prepara muito em dias como esse. Você que está nos acompanhando na região metropolitana, no Careiro da Várzea, obrigado pela audiência a todo o Careiro da Várzea que neste momento recebe o Sinal da TV em Tempo e se conecta com a gente também por meio do nosso número do WhatsApp. Você que está aí em Iranduba, especificamente no Cacau Pereira, obrigado também pela audiência de todos os dias. São 11 horas, 5 minutinhos, temos entrevista especial neste bloco do Agora, Marcia Lasmar. É isso mesmo, Marcia. A gente tem uma entrevista muito especial com a dona Gessilda Albano, que é assistente social, está aqui representando a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher e de Desenvolvimento da Criança, não é isso? Diz aí de novo como é o nome da secretaria. Secretaria Municipal da Mulher, da Assistência Social e Direitos Humanos. E Direitos Humanos, que era a SEMAG, que agora foi acrescentada também essa luta diária aí pelos direitos da mulher, não é, dona Gessilda? Isso, isso mesmo. Como é que está aí essa semana, começou dia 15 de maio, né, todo esse trabalho aí com relação a essa conscientização e desse combate à exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Como é que estão os eventos aí do trabalho, tanto do Conselho, que a senhora é presidente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, junto, que está trabalhando junto com a Secretaria Municipal. Como é que está os eventos? Márcia, está maravilhoso. Foi uma semana, embora a gente tenha sido castigado um pouco pela chuva, mas está transcorrendo maravilhosamente bem todas as ações. Nós iniciamos no dia 15, fazendo a reinstalação dos dois telefones de denúncia, que é o DISC Denúncia, é o 0800-092-1407, e o DISC Direitos Humanos, que é o 0800-092-6644. Esses dois telefones agora são mais dois instrumentais que nós temos, a Prefeitura de Manaus tem, para que a população participe conosco dessa caminhada, dessa empreitada, de enfrentamento a essa violência sexual. Essa campanha é uma maneira, é um meio de nós, enquanto Secretaria Municipal de Direitos Humanos, de nós levarmos a população a refletir e a participar, fazendo as suas denúncias, quando sabe que uma criança, um adolescente, foi violentado por uma pessoa adulta, por um homem que não tem o conhecimento do que seja a lei, porque hoje, uma violência acometida contra criança e adolescente é um crime inafiançável. Não existe habeas corpus, não existe perdão. Ele vai responder pelos seus atos. E nossas crianças, elas continuam sendo abusadas. Parece que a sociedade não se importa ainda com o efeito que isso causa na alma, na personalidade de uma criança. Crianças de um ano e quatro meses estão sendo violentadas. E nós estamos tendo, são os índices que estão aumentando. Então sociedade, então população, então Manaus, vamos reagir, vamos denunciar. Agora nós temos, além do Disque 100, você pode utilizar esses dois números que estão na telinha, fazer a sua denúncia, orientar uma comadre, uma vizinha, um irmão, uma pessoa que convive, que faz parte da sua convivência, que sofreu essa violência, a denunciar. Eu parabenizo, enquanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu parabenizo o prefeito Arthur Virgílio, a secretária da CEMARG, Dona Gorete Garcia, pela iniciativa. É uma pessoa que tomou para si. Hoje ela faz da luta, do enfrentamento dessa violência cometida contra a criança e adolescente, ela faz uma luta sua. Ela transformou essa luta em prol de todas aquelas crianças que já sofreram essa violação e ela precisa evitar que outras venham a sofrer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você está acompanhando imagens aí? Pode colocar lá, Cris, as imagens para o pessoal de casa acompanhar. Desde o dia 15, vários eventos vêm acontecendo. Essas imagens que você está acompanhando agora aqui no nosso telão, foi uma caminhada que teve envolvendo todos os órgãos. Foi bonito de se ver. Nós vimos ali órgãos municipais, estaduais, todos juntos nesse trabalho. O Amaral até comentou aqui no dia que a gente falou sobre essa caminhada, que ele disse assim, independente de posição partidária, independente do partido que se faz, que você é afiliado, é vinculado, o que importa é esse trabalho que é do interesse da sociedade. É verdade. Então veja só, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que é essa abordagem da secretaria com essa criança e com o suposto agressor? Como é que se trabalha isso aí? Até porque é importante a gente dizer para o pessoal de casa, só esse minutinho, viu, Ivan, e para você que está aí do outro lado, para a gente acompanhar aí como é que dentro da sua atuação lá no conselho, como é que é que funciona essa abordagem, que às vezes a pessoa tem a suspeita de que a criança está sendo violentada, tem a suspeita daquela agressão que aquela criança pode estar sofrendo. Como é que é essa abordagem depois da denúncia? Bem, a partir do momento que essa criança, os pais tomam ciência que ela foi abusada, que ela foi violentada, ou que ela está sendo explorada sexualmente, essa denúncia, ela tem que chegar ao conselho tutelar, ou um dos telefones diz que denúncia, a partir de então, nós vamos trabalhar em cima, o conselho tutelar retira essa criança, se o agressor está dentro de casa, ela é retirada, ela é colocada no local, num dos abrigos, é constante nessa rede sócio-assistencial, a partir de então, o fato é comunicado ao juizado da infância e da juventude, e nós vamos acompanhar através dos CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai atender a criança, o adolescente e a família, restituindo, resgatando esse direito que foi violado. Ou seja, toda a rede aí, ela vai se unir, ela vai interagir, é um atendimento interdisciplinar, onde todos os profissionais estarão voltados para devolver àquela família aquilo que foi violado. Ok, está na tela aí, você que está acompanhando o programa, está vendo aí todos os telefones para denúncia, a gente sempre diz que independente de ser parente ou não, se for vizinho, é a professora da escola, é um amigo da mãe, qualquer pessoa pode denunciar e pode tirar aquela criança daquela situação de risco, não é isso? É verdade, é verdade. Como é que está o evento hoje? Hoje parece que encerra a campanha, não encerra o trabalho, né? O trabalho é o ano inteiro, é 24 horas, né? Porque a delegacia, ela não para, o conselho de tutelação 24 horas também, e nós também, enquanto CREAs, enquanto Direitos Humanos, nós não paramos, nós funcionamos 24 horas. Então, a partir, hoje encerra a semana relativa a 18 de maio, mas nosso trabalho está continuando. Então, hoje nós estamos, agora nesse momento, está tendo uma ação, uma caminhada lá no bairro Mauazinho, e a tarde, ao final da tarde, às 16 horas, concentração, e é por isso que eu estou aqui, para convidar toda Manaus, convidar a população, convidar as pessoas que têm verdadeira ojeriza por essa violência que acomete crianças e adolescentes a participar dessa carreata. Vai ser uma carreata que nós vamos atravessar a ponte e nós vamos até o município de Cacau-Pireira, onde nós convidamos, em nome da secretária Goretti Garcia, quero convidar toda a população a se fazer presente nessa caminhada. Você vinha dizer conosco não a essa violência que acomete crianças e adolescentes. Vamos discorrer, o prefeito com outras autoridades, vão discorrer a faixa de um totem que está ali na entrada de Cacau-Pireira, ou seja, ali já sinaliza que toda Manaus, toda a região metropolitana, ela está sendo vigiada pela Prefeitura Municipal de Manaus. Isso é extremamente importante, né? Qual é o horário e onde é o ponto de encontro de todos os carros? Bem, vai ser na Ponta Negra, a partir das 16 horas há concentração. É bom que chegue mais cedo porque todos os carros serão adesivados, até porque nós vamos seguir numa linha reta e aí vão ter algumas falas, não são muitas falas, algumas falas e a partir de então nós vamos até Cacau-Pireira e lá em Cacau-Pireira nós vamos ser recepcionados pelas autoridades de Cacau-Pireira. É extremamente importante que todos nós participemos, que todos nós que nos indignamos, que nos incomodamos e que reclamamos aí essa postura diante das crianças, que as crianças são o nosso futuro, isso aí não precisa nem se dizer, e elas precisam estar tranquilas, sem traumas, sem violência, sem agressões. As crianças não têm que trabalhar, têm só que brincar e estudar. É esse o trabalho delas, né? É justamente. Estudar e brincar, né? É justamente. Então vamos repetir rapidinho os diz que denúncia, é diz que sem. Olha, no registro de uma ocorrência, primeiro você pode ligar para o diz que sem, é totalmente, todos os telefones são gratuitos. Você diz que sem, só 100 ou então 0800-092-1407 para o diz que denúncia da criança e do adolescente. Ou então você pode ligar para o diz que direitos humanos 0800-092-6644. São esses números totalmente gratuitos, faça sua denúncia. Uma comadre, uma amiga, uma irmã, alguém que sofreu essa denúncia precisa da sua ajuda. Então ajude dessa maneira. Às vezes o agressor está dentro da própria casa e a criança fica ali sofrendo até o dia que ela, mais tarde, ela possa vir e falar isso. Enquanto ela é pequenininha, ela não fala. Ela vai ficar amedrontada, ela vai ficar de canto, de recolhida e ela não vai se expressar. Então seja um protetor de uma criança e de um adolescente. Muito obrigada, dona Gessilda. Eu que agradeço, em nome da secretária Goretti Garcia, da Prefeitura de Manaus, nós agradecemos essa oportunidade. Sempre é bom recebê-los aqui. Muito obrigada. Não se esqueçam, na Ponta Negra hoje, às quatro horas, carreata em prol desse trabalho bonito, tanto da Secretaria Municipal quanto do Conselho e de todas as autoridades que estão juntas no combate à exploração sexual infantil e de adolescentes, de crianças e adolescentes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lajmar, pela entrevista e as informações. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Neste momento, a gente continua o programa da comunidade, destacando a participação do telespectador pelas linhas diretas com a nossa equipe de produção. E já tem telespectador na linha do Agora. 11 horas, 15 minutos. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Com Eric Jean. Eric, seja bem-vindo ao programa Agora. Você fala de que bairro? Bairro Novo Aleixo. Novo Aleixo. Qual o motivo da sua ligação, Eric? É o seguinte, Amaral. Porque o bairro Novo Aleixo, depois que começou sobre a situação do Prozamin, tiraram o pessoal da beira do Icarapé, foi abandonado, está tendo muito assalto. Quando eu saio para o trabalho, é roubo direto, assalto direto que está tendo. Hoje de manhã, inclusive, uma equilina nossa, que a gente tem apartamento alugado aqui, foi assaltada na porta de casa. E já faz tempo que vem acontecendo isso aí, Eric? Já, já faz muito tempo que vem acontecendo. E outra, o prefeito de Manaus não está fazendo PN pela cidade que ele está tentando governar. Porque já tem o quê? Uns três anos que o Prozamin, a Avenida das Torres, que tiraram o matagal aqui tudinho aqui do bairro Novo Aleixo, está tudo abandonado. É rato, é cachorro, é coisas jogadas no Icarapé, entendeu? Então, até os próprios alunos que estudam à noite estão sendo prejudicados por causa de assalto direto que está tendo. O Eric, o Icarapé que você fala aí é o Icarapé do Mindu, não é isso? Icarapé do Sete. Do Sete, é? Isso. E as obras estão paradas ou não? Estão tudo paradas. Está tudo abandonado. É melhor programar agora, vem fazer uma reportagem aqui, para vocês verem a situação que está acontecendo no bairro Novo Aleixo. Muito bem. Eu te agradeço pela ligação e pela confiança de todos os dias. Obrigado a você e a todos que estão assistindo agora no Novo Aleixo. Fala fora do ar com a nossa equipe de produção, que nós vamos enviar, sim, a nossa equipe de reportagens para mostrar em detalhes aquilo que o telespectador acaba de denunciar ao vivo pelas nossas linhas diretas do programa da comunidade. É importante a participação do cidadão, porque é ele que sabe. Ele acaba sendo os olhos da sociedade para problemas que muitas vezes a gente não vê, não observa e que vão se agravando e que precisam ser resolvidos. E é num momento como esse que a gente tem a notícia de um problema que se agrava e que se agrava de uma maneira complicada e delicada, porque diz respeito à segurança. Ele relatou que uma pessoa foi assaltada na frente de casa e, nesse momento, eu acho que dezenas de pessoas continuam sendo assaltadas em frente às suas casas, exatamente pelas péssimas condições de infraestrutura em locais como esse, não tem como entrar viatura. Logo, a Honda, que já não é suficiente, não entra e isso abre espaço para criminalidade. 11h18, Márcia Lasmar. Amaral, os telefones do programa da comunidade continuam aí recebendo a ligação do telespectador. Tem mais telespectador na linha do programa. Alô? Alô? Alô, pois não, com quem eu falo? Arthur Ayres. Tudo bom, Arthur? Oi, tudo bem. O que está acontecendo? De onde você fala? Qual é o teu bairro? Gilberto Mestrinho. O que está acontecendo aí no Gilberto Mestrinho, Arthur? É que nós temos uma rua aqui, Alfadaneira, que hoje não é mais rua, só são buracos. E aqueles caçambeiros que fazem serviços particulares fizeram uma lixeira a céu aberto. Aonde joga tudo, cachorro, morto, tudo, tudo, tudo que você imaginar é mais um pouco. É, policiamento lá não existe nessa rua, muitas pessoas já foram assaltadas. A linha de ônibus, que é a Nartal, é tipo assim, permitiu que passasse nessa rua todos os funcionários deles. Hoje não passam mais, só matos, buracos e lixeira a céu aberto. Como se não bastasse, como se não bastasse, já está toda esburacada, né, Arthur? Ainda tem mato, lixeira a céu aberto e até cachorro morto eles jogam nessa rua, é isso? Sim, muito. É tipo assim, tem mais urubu lá do que a lixeira na estrada. É uma tristeza, né? Fala com a produção, por favor, Arthur. Produção, tenta entrar em contato aí direitinho, pegar esse contato do Arthur, pra gente saber o que é que está acontecendo realmente ali na rua da Gilberto Mestrinho, do bairro Gilberto Mestrinho, e saber como é que a gente faz pra resolver. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, buraco já é ruim, lixo é pior. E ainda mais Matagal e Urubu, como o Arthur Aire está trazendo pra gente, é impossível de se conviver. Tem que cobrar a Secretaria Municipal de Infraestrutura pra tomar uma providência. Amaral, é contigo. Limpeza pública, Marcelo Asmar, isso se traduz em saúde para a população. A gente está falando de uma série de problemas que começam exatamente com a deficiência em coletar o lixo. E também com as vezes, às vezes não, na maior parte das vezes, com a falta de educação do próprio morador, que pega o lixo e acha que aquilo não é responsabilidade dele e joga no meio da rua sem nenhum problema. Ele acha que aquilo ali não vai representar nenhuma ameaça. Isso vai se acumulando, vão se propagando as famosas lixeiras viciadas por toda a cidade. E isso também é um grande problema, principalmente quando chove. Ontem o programa Agora mostrou aqui ruas completamente alagadas. Um prejuízo para a população que mora em área de risco e que tem, muitas vezes, uma área pra escoar água, mas que está entupida pela grande quantidade de lixo que se jogou dentro de um bueiro, ou que se jogou em um igarapé, são problemas que toda vez que chove, vem à tona, retornam. Retornam para a população como essa imagem que nós mostramos ontem no Monte Sião. O desespero. O desespero de uma família que perde boa parte daquilo que conquista com muito trabalho, exatamente por uma parcela de culpa do lixo que vai parar no igarapé, que vai entupir o bueiro, aproveitando a deixa do telespectador que liga, participa e faz a denúncia dele. Faz a obrigação dele como cidadão, reclamando do lixo, reclamando de que esse lixo atrai animais e que esses animais causam riscos. Precisa-se tomar providência em relação a isso. Agora a gente continua esse assunto falando exatamente dessa chuva. A chuva começou ontem, hoje continua chovendo e deixa famílias em situação de desespero. A gente fala situação de risco aqui, mas a verdade é que passam essas famílias por uma situação de profundo desespero. Eles observam a água subir e eu falo isso, Marcia Lasmar, pela experiência em fazer esse tipo de cobertura. Eu já vi uma senhora de 75 anos ser resgatada no igarapé do Mindu, lá no Jorge Teixeira, com água pelo peito, a casa completamente alagada e tudo que ela tinha construído ao longo da vida, com 75 anos, se perdeu. Eu já vi situação de um bairro inteiro estar completamente alagado e as pessoas ilhadas dentro de casa, vendo colchão boiando, geladeira boiando, ou seja, tudo aquilo que se conquista com muito trabalho perdido. Então são coisas que se a gente for juntar agora, tem sempre um motivo, seja ocupação irregular de áreas que não deveriam ter sido ocupadas, mas acabaram ocupadas porque existe um problema chamado déficit habitacional na nossa cidade, não tem casa para todo mundo, isso faz as pessoas ocuparem áreas irregulares porque também já se cansam de pagar o aluguel que não é barato na cidade de Manaus, ou seja, tem uma série de fatores que colaboram para uma tragédia social. O nome disso aqui é tragédia social. Ela é anunciada a cada vez que fecha o tempo na nossa cidade, porque aqui chove, aqui chove e chove de verdade. São 11h23 o resultado de uma dessas chuvas, a gente acompanha em detalhes. Nós mostramos ontem com a participação dos nossos repórteres ao vivo, por toda a cidade, fazendo a coleta de informações e hoje o resultado disso está nesta reportagem que a gente exibe aqui no programa da comunidade. Coloca na tela aí, diretor. O vídeo gravado pelos moradores mostra ruas e casas alagadas. Na casa desta senhora, os móveis foram suspensos e todos os cômodos afetados. Nas paredes, as marcas da água. Está caindo água, está entrando muita água, já foi logo assim, água, aí já foi entrando por aqui, foi entrando por ali tudinho, aí entrou de vez, não deu tempo de nada mais. Na rua Tom Jobim, o igarapé transbordou e mais casas foram atingidas. Jaladeira, não sei nem se vai emprestar, porque molhou o motor, todinho. Está horrível, meu fogão, armário, está horrível. Essa foi uma alagação mesmo que foi uma das piores. A gente pode correr aí as nossas coisas, vai ficar onde? Eu tenho três máquinas industriais aí, se queimar, quem vai pagar meu prejuízo? Ao todo, mar de 70 casas foram atingidas no Monte Sião. Na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, o igarapé também transbordou e a água invadiu a rua. Os veículos passavam com dificuldade pela área. Já no centro da cidade, esta casa desabou parcialmente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ontem começou a desabar a casa, está lá. Eu saí de madrugada daqui, esse menino que eu chamo aqui, o Pedro Paula aqui, veio chamar, avisar para encalçolar com o meu filho, para poder aguentar a casa, entendeu? A Defesa Civil esteve no local e interditou as casas no entorno. As três casas estão interditadas, inclusive as duas de baixo e essa que está sendo demolida. Até que seja feita a retirada de todos esses entulhos que estão aí e a demolição da casa total. Com a chuva, a cota de emergência do Rio Negro foi ultrapassada em 3 centímetros. Segundo as autoridades meteorológicas, esta pode ser a quarta maior cheia da história. O Rio Negro chegou aos 28 metros e 97 centímetros. 15 bairros e 12 comunidades rurais devem ser afetadas pela cheia este ano aqui na capital. Só hoje aqui em Manaus, choveu da madrugada até às 9 horas da manhã, 22 milímetros. O IMET já registrou em maio 185 milímetros de chuva, dentro da média esperada para o mês. No interior, a cheia também preocupa. 23 cidades estão em situação de emergência e Boca do Acre está em estado de calamidade pública. Olha, esse é um resumo das informações do nosso repórter Fred Rocha, que também mostrou que não é de açúcar, não é de tapioca. Mostra o Fred de novo na passagem aí, Cristiano Loureiro. O Fred mostrou muito bem que está disposto a pegar chuva, assim como a população e os cidadãos que estão ali sofrendo, como foi o caso do pessoal da rua Tom Jobim, no Monte Sião, que realmente tiveram muito prejuízo. Está aí o Fred molhado, trocou até de microfone para não dar prejuízo, colocou o microfone com fio. E esse é o resultado do jornalista que está aí na rua todos os dias, fazendo a reportagem para mostrar a realidade da população. Parabéns ao Fred e ao repórter cinematográfico Gato Júnior, que fizeram essa cobertura por toda a cidade de Manaus e ainda trazendo um balanço importante dos impactos dessa chuva na cheia do Rio Negro. Observe bem que já ultrapassou o nosso Rio Negro a cota de emergência. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do Rio Negro ter ultrapassado a cota de emergência e o que isso significa. Por enquanto, tem telespectador na linha do programa Agora, são 11 horas e 27 minutos. Alô, bom dia! Espera! Bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com a dona Francisca. Dona Francisca, seja bem-vinda ao programa Agora. A senhora fala com a gente de que bairro? É Bairro de Educandos. Educandos, zona sul da capital. Qual que é o motivo da sua ligação? O que houve aí no Educandos, dona Francisca? Olha, meu motivo é porque a gente está no Alagado, a minha casa entrou dentro d'água, aí eu tenho meus netos, é o maior sofrimento. Eu tenho uma filha que trabalha, ela está sem que nem aqui, a ponte é pequena, a gente não pode... Fica juntando pauzinho daqui, pau da culá, para poder fazer a ponte. Aí eles ficam prometendo para a gente, seu auxílio, né, que é o presidente daqui do bairro de Educandos, e a gente está me esperando até agora, não apareceu ninguém. Dona Francisca, qual que é a rua I ou B, qual é essa área que a senhora mostra? É Rua Ibeco Manoel Urbano. Manoel Urbano. É, Rua Ibeco Manoel Urbano, casa 33, daqui, é um bequinho, é poucas talvas. Aí eles ficam fazendo por todo o conto, aí quer dizer que nós somos as últimas. É verdade. Nós estamos alagados, procurando aqui, talvinha daqui, talvinha daqui por lá, só vendo aqui o nosso sofrimento aqui. Muito bem. Dona Francisca, obrigado pela sua ligação, a senhora fez certo. A defesa civil que vem fazendo o trabalho preventivo por todas as zonas que passa o Rio Negro, zona oeste, a zona sul, onde a senhora está falando, de onde a senhora está falando com a gente, precisa, não pode, na verdade, esquecer áreas como essa que são áreas críticas. Áreas de beco, como eu falei ontem do Beco da Bomba, mas agora tem o Beco Manoel Urbano, que também é um beco que sofre muito em toda enchente. E aí eu comentava em relação à cota emergencial do Rio Negro, nós já estamos na cota 29. A cota 29 representa o que a dona Francisca acabou de dizer, são casas na iminência de serem alagadas e não tem trabalho preventivo de construção de passarela, de construção de maromba. Existem ali famílias que estão em situação de risco e que são de baixa renda, não podem desembolsar, por exemplo, para comprar uma dúzia de tábuas. E é nesse local que a Secretaria de Assistência Social precisa entrar, que a Secretaria de Defesa Civil precisa entrar para resolver efetivamente o problema. Ao longo dessa edição a gente volta a falar de comunidade, são 11 horas e 29 minutos, você que nos assiste, obrigado pela audiência. Fique ligado com a gente, Marcelo Asmar, aliás, tem um recado para você. Amaral, deixa comigo, olha só, gente, quero conversar com você que está aí do outro lado. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução de gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme, olha aqui o creme, e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente, gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Não aceite outro, hein? E troque de farmácia, mas não troque de produtos. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade, div com farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas, 30 minutos. Já, já depois do intervalo, a gente volta com o destaque de polícia. O roubo a uma joalheria no centro da capital amazonense, de onde os bandidos acabaram saindo com mais de 100 mil reais em mercadorias. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e já, já a gente volta trazendo esse e outros destaques para você. 11 e 31. 11 e 31. E aí E aí